Família, aqui na festa do Mistura de Fatos, 10 anos de rap nacional, entendeu? Um grupo pesado que se apresentou aqui hoje, os caras milianos na cena. Você sabe quem que é, né? Eu vou chamar os caras aqui agora, Fissão Nuclear. Naquele esquema, naquele esquema. Bom, é o seguinte, rapaziada, conta pra gente aí como é que foi aí cantar nesse show aí, um show importante, né? 10 anos de rap nacional do Mistura de Fatos aí. Qual que é a sensação de vocês de cantar nesse show? Ser louco familiar aí. Muita gratidão, primeiramente, certo? A Deus por estar permitindo a gente estar mais nessa apresentação aí. E gratidão aos manos por ter convidado a gente, certo? Pra estar se apresentando, os meninos estão há uma década, prememorando uma década. E pra nós é uma gratificante, entendeu, meu? Estar fazendo parte dessa celebração aí. É muito da hora ter outros grupos também aí fazendo parte dessa caminhada aí. Fissão Nuclear só agrega, só agrega. Depois de vários anos na caminhada, ainda ser convidado por os meninos que estão menos tempo que nós na caminhada, a gratidão tá aqui. Saber que tem esse respeito, que a caminhada prossegue. Outros meninos também estudando o CDO, a gente tá se apresentando agora também. E é isso, depois que nós cantamos, o meu bem, falar sobre a apresentação e tal, sobre o recorde de mensagem que eu mostro, que é aquele de raiz. E é isso, a guerra continua, a batalha continua e nós estamos no meio da guerra. Naquele esquema, família, eu falei pra vocês, hoje tem música boa, hoje tem rap nacional, tem Mr. Big, e eu sempre trago pra vocês. Pra finalizar, tá vindo um CD novo aí, tem música nova, vinha pra uma coisa nova aí, rapaziada. 2022, isso é muito bom. Aguardem, aguarde a guerra. Naquele esquema, isso mesmo, rapaziada. Hoje tem música pesada, tem rap nacional, tem Mr. Big. 10 anos de mistura de fatos. Rap nacional hoje de ano. Tamo junto.